Oi pessoal, eu sou Raquel Ribeiro, sou terapeuta e instrutora de Teta Healing e estou aqui com a Grazi para fazer uma demonstração de uma sessão sobre relacionamento amoroso. Então, a Grazi fez o curso de Teta Healing com a gente, ela foi nossa aluna e nessas demonstrações a gente só convida alunos, ex-alunos para poderem participar porque são pessoas que já conhecem a técnica e sabem o que vai acontecer. Então, Gra, eu quero te agradecer muito por estar disponibilizando seu tempo e disponibilizar a sua experiência, compartilhar com todo mundo, vai ser muito rico com certeza para todo mundo. Eu que agradeço, Raquel. Então, tá bom. Gra, antes de começar eu quero confirmar com você se você sabe que esse vídeo está sendo gravado. Sim, Raquel, eu sei. E se você autoriza também a divulgação dessa sessão? Sim, com certeza, sem problemas. Que bom, com certeza vai ajudar muita gente. Então, vamos lá, vamos começar. É... Gra, qual é a questão que você quer trabalhar? Raquel, eu tenho sentido que a minha vida amorosa, eu começo um relacionamento, eu fico um tempo com essa pessoa e a gente termina. Então, minha vida tem sido esse ciclo de começar um relacionamento e eu sempre acabo ficando sozinha. E eu não quero mais que isso na minha vida. E quanto tempo dura, mais ou menos, os relacionamentos? Um ano. Um ano, um ano e meio. Então... São relacionamentos relativamente curtos, né? Sim. Então... E sempre assim, muitos ciúmes, Raquel. Muitos ciúmes. Ciúmes de parte de quem? Da sua parte ou da parte da pessoa? Da parte da pessoa. Da pessoa. As pessoas que ficam comigo, elas ficam inseguras. E conta pra mim um pouquinho da relação dos seus pais. Do meu pai com a minha mãe ou do meu pai, da minha mãe comigo? Não. Do seu... Entre eles, do seu pai com a sua mãe. Ah, essa é uma pergunta bem interessante, Raquel. A minha mãe sempre gostou muito do meu pai. Muito. Dava pra ver que meu papai gostava muito da minha mãe. Mas não o tanto que minha mãe gostava do meu pai. Então, minha mãe sempre foi muito ciumenta com o meu pai. Eles brigavam muito por causa disso. Muito mesmo. Tá. Essa era uma questão, né? Da relação deles. Sim. Sim. Tá. E aí, o que acontecia? Meu pai pegava as malas e saía. Ele ia viajar. Ou ele ia fazer... Né? Ele ia muito pro Mato Grosso, porque ele tinha uma fazenda lá. E... Então, é interessante. Tanto que quando minha mãe ficou grávida, né? De mim. É... Ele tava lá, assim. Ele foi pra lá e ficou um tempão. E... Aí, minha mãe escreveu uma carta pra ele. Dizendo que eu tava na barriga dela, tal. E aí, ele devolveu, assim. Mas é menina? Né? Porque, na realidade, ele queria um menino. Hum... Tá. Tá. Então, tem essa questão também que a gente precisa olhar pra isso, tá? É. Lembrei agora, tá? Tô falando que eu tô... Começa a vir, né? Alguns insights. Uhum. Tá. Ok. Bom, então a gente já tem aí uma pista, né? De uma relação... Da relação dos seus pais. É... Já bem marcada pelo ciúme. E pelo que você tá me falando, eu tô entendendo o seguinte. Vê se é isso mesmo. Que... É... Quando ela ficava muito enciumada, tinha uma hora que ele chegava no limite e ele ia... Ia embora. É isso? Isso. Tá. Isso mesmo. E depois de um tempo ele voltava. Ele voltava. É... Então, é bem... Bem... É... É um padrão, né? Isso que você falou, né? De ciclos que começa e termina. Então, é bem parecido com o que você tá vivendo, não é? Sim. É... Então, esse é um padrão familiar mesmo. Interessante. Nunca havia pensado nisso. Não? Nunca tinha percebido? Não. Olha... É... É... E bem marcado pelo ciúme, né? É... Da sua mãe em relação ao seu pai. Parece que... É como se você entendesse que... Pra uma relação ser bem sucedida, precisa estar nisso, nesse padrão. Porque é o padrão dos seus pais. E eles se amavam muito. Eles se gostavam muito, né? Sim. Então, é como se você entendesse dessa maneira. Interessante. Muito bom. Muito bom. É... Então, tá. E... Na relação dos seus pais, tinha alguma situação de traição, abuso? Então, segundo a minha mãe, sim. Sim. Qual dos dois? Ela... Ela sempre falava que meu pai traía ela. Tá. Mas, é... Eu não sei. É... Enquanto filho, eu não sei. Tá. Mas, essa é... É... Os fatos em si, não... Não dizem... Não interessam tanto, assim, quando a gente vai trabalhar com isso. Porque, se a sua mãe acreditava, essa crença gera uma energia e isso faz... Começa a fazer sentido na realidade dela, entendeu? Sim. E aí, isso acaba sendo uma realidade da família, porque ela sentia dessa maneira. Então, é isso que a gente vai trabalhar com o que ela acreditava, tá bom? Tá. Então, ela acreditava nessa questão do seu pai, da traição. É... E você chegou a ser... Sofrer... Sofrer, não, né? Mas, passar por uma situação de traição, ou não? No meu primeiro casamento, sim. Tá. É... Tá. Então, a gente também vai... Vai trabalhar com essa questão. Tá bom. Ok. É... Graã, é o seguinte... Quando a gente faz... Quando eu trabalho com questões de relacionamentos amorosos, normalmente, eu faço um combo de cinco sessões, tá? E... Essa sua sessão seria... É a primeira... A primeira vez que a gente faz uma sessão, né? Juntas. Mas, essa seria a primeira, que é o aspecto do relacionamento... Dos padrões de relacionamentos dos pais. Tá. É exatamente isso mesmo, tá? Então... É... Nessa sessão, eu vou olhar pra isso. Porque... É... Eu trabalho várias sessões. Então... É... Relacionamento dos pais. Depois, os relacionamentos... É... Amorosos que a pessoa teve durante a vida. Tem algum gancho aí... Energético. Se precisa fazer o divórcio energético. Enfim, várias outras coisas que a gente vai fazendo. É... A energia que essa traição deixou pra você. Enfim, a gente vai limpando tudo. Então, aí é um outro momento. Né? Aí, as crenças que vêm... Né? É uma outra sessão. Então, a gente faz o... Eu chamo de combo do amor. Tá? Mas... Então, nessa sessão com você, eu vou focar... É... Nesse detalhe da... Nesse ciclo, né? Seu de padrão... Nesse ciclo que você traz, né? Que termina e... E acaba, né? Começa e termina. E depois... A questão que você falou dos seus pais. Que é realmente uma das coisas mais importantes. Então... É... Eu sempre começo mesmo perguntando sobre padrão familiar. Porque normalmente tem. Né? Tá. E aí, a gente precisa liberar isso. É o começo do processo. Tá bom? Tá. Tá. E outra coisa que eu sempre falo também nas sessões de relacionamentos amorosos. Só pra você ter uma visualização, uma ideia de como é que é o trabalho. É o seguinte... Você quer... Você tem um projeto. Você quer... Como se você quisesse construir uma casa. Uma casa. Certo? Você quer... E a sua casa é... Eu quero construir uma relação amorosa que seja duradoura, que tenha parceria. Não é isso? Esse é o projeto. Sim. E... Só que... Você tem um terreno pra construir essa casa. E esse terreno é o seu mundo psíquico. E o mundo psíquico... De todo mundo... Tá cheio de entulho. Então... O que que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a remover esses entulhos. Porque se você construir uma casa... Que é o que tem... Que é o que tem acontecido, né? Tem construído casa em cima dos entulhos. Aí a casa desmorona. Ficou clara essa imagem? Nossa! Ficou muito claro pra mim. Muito. Muito. Tá. Então é isso que a gente precisa fazer. Tem sensações, né, Raquel? É... Enquanto você tá falando, vem sensações, vem cenas... Vem... Né? É muito... Muito interessante. A gente vai trabalhar isso. É... Então é isso. Hoje... É... Que é essa primeira sessão, né? A gente vai tirar um tanto de entulho já. Você já vai sentir isso, né? É... E aí... Tem outras coisas. E aí precisa ir tirando a cada sessão. Tá bom? Tá. Aí a gente vai marcando, tá bom? Tá bom. Combinado. Então vamos lá. Vamos começar com essa parte tão importante, né? Que é realmente a história familiar, tá bom? Então eu vou... Deixa eu explicar pro pessoal antes de mais nada, né? Pra quem não conhece o Teta Heating. Nesse momento a gente vai trabalhar de olhos fechados, né? De olhos fechados a gente consegue acessar bem mais profundamente as nossas memórias inconscientes. Agora ela já tá trazendo... É... Trouxe esse relato, né? Que já começaram a vir alguns insights. Mas agora ela vai conseguir acessar mais profundamente ainda. E aí a gente vai conseguir trabalhar de uma maneira mais profunda, tá bom? Então... Feche seus olhos. Pode fechar. Respira profundamente. Traz a sua presença pro aqui e agora. Ótimo. Graana, você me permite realizar limpeza, abertura e o alinhamento dos seus chakras? Sim, permito. Ok. Então agora eu vou falar algumas palavras, algumas frases. E eu vou pedir pra vocês concentrar em como você tá sentindo. Qual é o sentimento que vem, tá bom? Tá bom. Eu começo um relacionamento. Fico um tempo com a pessoa e a gente termina. Tem ciclos de começa e termina. Os meus relacionamentos duram entre um ano e um ano e meio. Os relacionamentos são marcados por muitos ciúmes. A pessoa tem muito ciúmes de mim. As pessoas ficam inseguras. A minha mãe gostava muito do meu pai. E ela era muito ciumenta. O meu pai pegava as malas e saía. Qual é o sentimento que vem? Nossa, de muita tristeza. 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 Ok. E onde você tá sentindo essa tristeza no seu corpo? No coração e na barriga. Tá. Onde tá mais forte? Na barriga. Tá mais forte na barriga. Tá mais forte na barriga. Ok. É. Falta do... Tá. Ok. Aham. E... De zero a dez tá quanto? Oito. Ok. Então vamos lá. Inspira... Olha pra essa tristeza. Olha pra essa tristeza. Desconecta com essa tristeza e diz pra mim quando foi que ela começou. Nossa, eu sinto a barriga da minha mãe, Raquel. Aham. Aham. Ok. Então vamos trabalhar esse momento. Nossa, parece que é um peso, uma tristeza. Aham. 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 Tá. Esse é o sentimento que vem da sua mãe? Ela tava se sentindo assim? Sim. Aham. Tá. E por que ela tava se sentindo assim? Porque, assim, eu acho que ela tava se sentindo muito sozinha. Uhum. Sempre. Aham. Me veio a palavra abandono. Ela se sentindo abandonada também? Sim. Sozinha, abandonada. Tá. Então... Imagina que você tá na barriga da sua mãe. Você me permite encaminhar o amor incondicional pra você na barriga da sua mãe? Sim, Raquel. Inspira. Recebe esse amor. Me permite desconectar você dessa tristeza da sua mãe? Sim. Respira. 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 Como é que ficou aquela tristeza que tava nível 8 na sua barriga? Veja se aliviou um pouco. Aliviou. Tá quanto agora? Quatro. Quatro. Quatro? Bastante já. Metade. Ok. Muito bem. Você me permite liberar você da energia do sentimento de abandono da sua mãe? Sim. Inspira. Respira. Soltando. Desconectando. Inspira. Respira. Soltando. Desconectando. Respira. trazer pra você, enquanto bebê na barriga da sua mãe a definição mais elevada de amor paterno? Sim. Como é que tá aquela tristeza que tava no nível 4? Sumiu. Sumiu? Evaporou. No coração também? Não. No coração não. Tá. Quanto é que tá a tristeza no coração? Dois. Tá dois. Tá bom. Ok. Por que que você acha que a sua mãe era tão ciumenta com seu pai? Insegurança dela. Hum. Hum. E por que que ela era insegura? Me vem uma relação dela com a mãe dela muito triste. Hum. Falta de amor. Hum. Tá. Então eu quero que você imagine agora a sua mãe bem pequenininha, bem novinha, com 4 anos. E você tá adulta. Olha pra sua mãe como é que ela tá se sentindo. abandonada. 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 Falta de amor. Aham. Tá. Você me permite encaminhar amor incondicional pra essa menininha que é a sua mãe? Sim. E liberar ela da sensação de abandono? Da energia do abandono? Sim. Por que que ela se sente abandonada? Rejeição da mãe, do pai? Uhum. Por que que isso aconteceu? A sensação que me vem é que ela não foi bem aceita. Ninguém queria ela. Hum. Tá. Você me permite liberar essa menininha das dessas energias de não ser aceita, de que ninguém queria ela, a energia da rejeição? Sim, a impressão de que, tipo, tentaram algum aborto, sabe, Raquel? Muito, muito, muito pesado. Sim, eu permito, eu permito. Inspira, expira, soltando, essa energia. Imagina a sua mãe agora na barriga da sua avó. Você me permite encaminhar a mani incondicional pra ela enquanto bebê na barriga da sua avó? Sim, Raquel. Sim, olha pra aquela menininha que tem quatro anos, que é sua mãe, como é que ela está agora? Tá sorrindo. Tá sorrindo? Como é que ela se sente? É, tá feliz, Raquel. Tá, ótimo. Muito bom, mudou. Muito bem. Muito bom. se me permite desconectar você da energia que eu sou mãe que conviveu tanto tempo de rejeição, de abandono, de não ser bem aceita? Sim. Sim. Me permite cancelar a energia dos ciúmes da sua mãe e da insegurança em ser amada? Sim. Sim. Cancelei essa energia que estava em você, tá? Tá. Que é o meio dela. Você me permite desconectar a sua energia da energia da sua mãe em relação à rejeição, insegurança, abandono, não ser amada, se sentirem segura. Você me permite? Sim. Inspira. Inspira. Solta. Como é que está aquela tristeza que estava a nível 2 no seu coração? Sumiu, Raquel. Ótimo. Muito bem. agora eu vou falar pra você algumas frases. Eu quero ver como é que você se sente, tá bom? Eu começo um relacionamento, fico um tempo com a pessoa e a gente termina. A outra pessoa sempre tem um ciúmes muito grande. as pessoas ficam inseguras comigo. A minha mãe era muito ciumenta. O meu pai pegava as malas e saía. Como é que fica agora? só me incomodou, o meu pai pegava as malas e saía. Tá. Qual o sentimento que veio? De decepção. Decepção. Desgosto, decepção. Onde você sente esse desgosto? O corpo? Na minha coluna, Raquel. E de zero a dez tá quanto? Seis. Seis. Tá. Ok. Então, se conecta com essa energia do desgosto que tá na sua coluna, tá nível seis. me diga, por que que por que que essa energia tá aí de desgosto quando o seu pai pegava as malas e saía? nossa, eu era bem pequenininha, mas eu via, me veio até uma cena de ele quebrando um armário pra pegar a mala, sabe? Que ele não conseguia. Nossa, parece que eu tô vendo. Eu tô vendo essa cena. É bem pequenininha. Tá. Então, você me permite encaminhar a mão incondicional pra essa cena? Sim, Raquel. Por que que você acha que seu pai pegava a mala e saía? É uma sensação de que, ah, eu não aguento mais. E por que que ele não aguentava mais? Muita cobrança. Quem cobrava muito? Me vem minha mãe e meu avô. O pai dele. O pai dele também. Você me permite liberar essa cena da energia da cobrança? Sim, Raquel. Inspira, expira, solta. frente a tantas cobranças, como você acha que ele se sentia, o seu pai? num beco sem saída. Me vem ele, saco na cabeça, sabe, Raquel? Sim. Tá. É impressionante, assim. Qual era o sentimento dele? de querer morrer, de querer morrer, de sumir. Essas são sensações. Qual é o sentimento? Se conecta com o sentimento. Angústia. Angústia. Tá. Então você me permite liberar essa cena da energia da angústia? Sim, eu permito. me permite trazer a energia da pacificação, do equilíbrio, da conversa, da palavra certa, do tom certo. Você me permite? Sim, Raquel. Inspira. Imagina o seu pai agora com uma energia amorosa no coração dele e essa energia vai girando, girando e vai expandindo. E ele vai percebendo que tudo o que a sua mãe, você e o pai dele pedem é amor, atenção. você me permite trazer para essa cena a clareza da palavra certa, do amor, da expansão desse amor e da força desse amor? Sim. E essa energia toma conta de todos? que emana tudo isso. Como é que fica a cena agora? Fica leve. O que acontece na cena? Ele conversando comigo. Ok. Ele abaixou para conversar comigo. Tá. E o que acontece entre ele e a sua mãe? Eu vejo paz, eles conversando. Tá. E a mala? nem existe mais. Ótimo, ótimo. Ok. E como é que está aquela sensação que estava na sua coluna? Sumiu. Sumiu. Ótimo. Muito bem. Muito bom. E como é que você está se sentindo? Alegre. Uhum. Uhum. Quanto você está se sentindo de alegria nesse momento de 0 a 10? Oito. Oito, 80%. Ótimo. Muito bom. Você me permite liberar da sua da energia que veio dos seus pais, toda energia de da ideia de traição que vinha da sua mãe. Você me permite liberar isso? Sim. Me permite desfazer todo e qualquer pacto inconsciente que você tenha feito com a sua mãe ou com o seu pai? Sim. me permite mostrar pra você, trazer pra você a consciência de que a relação dos seus pais é a relação deles, que eles construíram, que eles escolheram. e que você escolhe um outro caminho que é a sua escolha. Você me permite trazer pra você essa consciência de que você pode sim escolher um caminho diferente? Sim. Sim. Então, traz seus pais pra sua mente e mentalmente você vai agradecer pela relação que eles tiveram, que você aprendeu muito, que foi a relação que te deu a vida. vai dizer que você sente muito pelas brigas, por todo o ciúme que teve, envolvendo essa relação, toda a insegurança, fala que você ama muito eles, e que você vai seguir um caminho diferente nas suas próximas relações afetivas. que você já sabe agora que você pode se desconectar da energia dos ciúmes, da insegurança, da traição, do abandono, da rejeição. Inspira. Traz tudo isso pra você agora, pro seu corpo. Qual é o sentimento nesse momento? de sossego, de paz, de amor, de união. Eu me sinto conectada com eles. Essa conexão vem de uma maneira amorosa ou vem pelo ciúme, pela rejeição? Não, de uma conexão de amor. Que bom. Ok. Você me permite encerrar essa sessão? Sim, permito. Então, me permite trazer pra você a sensação de integrar tudo que foi trabalhado da melhor e mais elevada maneira possível? sim. Muito bem. O seu tempo você pode beber seus olhos. ai, que delícia! Muito bom! Nossa, uma sensação de que saiu uma tonelada do meu corpo São os entulhos, né? Sim, sim, Raquel É, sim mesmo Que demais, né? Uma sensação de alegria, de paz, de conexão Muito bem, agora é um novo corpo, né? Uma nova energia Uau! Que legal, Graquel Então agora, ó, é legal você ficar atenta, né? A como isso vai sendo integrado ao longo dos dias Como você vai sentindo Pensamentos, sentimentos Coisas que acontecem, pequenos fatos, sabe? Tem pequenas mudanças que vão sendo percebidas Então fica atenta a isso Sim E curte Tá bom? Então Como eu falei, né? E vou explicar também pro pessoal Normalmente a gente faz um combo, né? Faz algumas sessões E aí Com a Gra A gente faria mais Três ou quatro sessões Quatro sessões No total são cinco Pra trabalhar relações do passado Pra ver como é que ficou, né? Essa sessão O que ficou Se ficou com tudo ainda Dessas situações Mas acredito que não As crenças limitantes Relacionadas A relacionamentos afetivos Então a gente vai trabalhando isso E na última sessão Que a gente faz a manifestação de uma gênia, né? Que é uma sessão Que já tá tudo limpo Tudo em tudo já foi tirado E aí a gente faz o projeto da casa E aí já começa a pensar realmente, né? Como é que eu quero Que seja essa pessoa Essa próxima pessoa, né? Então é isso É muito lindo Esse processo Todo como dor Ai, eu quero Ai, eu quero Ai, eu quero Ai, eu quero Que legal Que legal Gra, adorei Quero te agradecer de coração Por ter compartilhado A sua história Foi uma honra Estar com você nesse processo E só pra gente finalizar Eu quero confirmar Se você me autoriza A divulgar esse vídeo, né? Pra publicação no YouTube Pra mais pessoas poderem realmente Serem beneficiadas Porque sempre que as pessoas veem Um vídeo como esse Podem se identificar, né? Com certeza se identificam Com alguns aspectos E vai trazendo cura também Pra tanta gente, né? Eu queria saber Se você me permite mesmo Ou divulgar esse vídeo no YouTube Sim, Raquel Permito, sim E eu quero dar, assim Um testemunho, né? Que a minha vida mudou bastante Depois que eu fiz o curso Com vocês, tá? Assim, que foi um salto, né? Uma virada de chave Então eu agradeço muito A você, o seu esposo, né? O curso foi lindo, tá? E sim, pode divulgar E pessoas precisam conhecer O Teta Healing, sim Ele é uma ferramenta Inovadora E é rápido, né? Eu gosto Porque você sente na hora E depois vai reverberando Durante um tempo, né? Então eu permito E quero agradecer imensamente, viu? Pelo teu amor Pelo teu carinho Ai, eu que agradeço, Graal Obrigada, viu? Um super beijo E a gente vai se falando Com certeza Tchau, Graal Tchau, até mais Gratidão 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 Gratidão